Olá viajantes, eu sou a Thalia e sejam muito bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo da série Comprinhas da China e hoje eu vou abrir alguns produtinhos que eu recebi aqui, que chegaram agora essa semana Comprinhas que eu fiz no aplicativo da Shopee e quem não conhece, quem é a primeira vez que está assistindo aqui os meus vídeos e não sabe sobre a Shopee, é um site super confiável e eu tenho um vídeo completo aqui no canal, está aqui em cima no card ou aqui embaixo na descrição do vídeo onde eu explico como comprar, sobre o frete, como que funciona em geral esse aplicativo Shopee e essas Comprinhas aqui são Comprinhas que eu fiz para o meu iPhone X, para o meu iPhone 11 que está filmando e aqui para o meu Watch, então são acessórios da Apple, claro que falsificado, né, Made in China mas vamos ver como que é os produtos deles, é a primeira vez que eu estou comprando, assim, produtos para iPhone produtos, assim, para o meu relógio, é a primeira vez que eu estou comprando desses sites da China então vamos ver como que é a qualidade e eu vou mostrar para vocês então já se inscreva no canal, deixa seu like que tem muito vídeo bom, muito vídeo de comprinha aqui e vocês vão gostar foi a primeira vez que eu comprei de um vendedor nacional e eu demorei 13 dias para receber é bastante por ser aqui perto, em São Paulo, eu moro no Paraná, só que nós estamos em meio à greve dos correios então eu achei que mesmo assim chegou super rápido e esses outros produtos que vieram da China, eles demoraram em torno de 38 e o que mais demorou 43 dias para chegar então eu achei super bom, apesar, né, que a gente está vivendo aí a pandemia, essa greve dos correios eu achei que chegou super rápido ali, um mês, um mês e meio e o nacional aqui chegou em menos de duas semanas, que é o primeiro que eu vou abrir o legal é que o nacional, ele tem o frete grátis também, acima de 10 reais é o frete grátis, igual os outros produtos da Shopee, né e sempre tem promoção de frete grátis a partir de um real ali você já pode pedir coisas com frete grátis no dia que está em promoção geralmente uma vez por mês está em promoção então aqui são as minhas películas que eu comprei são duas películas, veio bem embaladinho esse é do vendedor nacional, primeira vez que eu comprei são duas películas, 3D eu paguei aqui na minha cidade 40 reais numa película dessa aqui 3D e era uma embalagem igual a essa, assim, amarelinha então ele vai dar certo aqui para o meu iPhone 11 que está filmando e para o meu iPhone 10 aqui também ó, a película 3D veio tudo certinho, aparentemente, ó, não tem nada quebrado, estragado e sabe quanto que eu paguei? Eu paguei 5 reais em cada uma então 5, 5, deu 10, aí o frete grátis e se a gente vai comprar no Mercado Livre e outros lugares a gente paga o frete e nunca vai pagar 5 reais numa película eu vou deixar o link de todas as compras que eu fiz aqui embaixo na descrição do vídeo claro, pode ser que mude o valor porque eu procuro muita promoção e eu deixo no meu carrinho lá até eu ver que baixou, entrou uma promoção, aí eu compro e foi o caso dessas aqui quando eu consegui por 5, aí eu comprei duas e já me arrependi de não ter comprado mais porque chegou rápido, as primeiras aqui, a compra nacional minha primeira compra nacional está aprovada essa aqui deve ser uma pulseira do meu relógio assim, né, pelo material aqui a gente vê olha, é uma pulseira daquelas assim, sabe? de nylon, eu sempre quis, mas é muito caro na Apple e olha, eu não lembro ter pedido essa cor pra mim eu tinha pedido outra cor mas eu vou conferir aqui ou talvez eu não me lembre então é aquelas pulseiras assim com velcro mais esporta, assim, sabe? mais casual eu vou colocar aqui pra ver como que fica encaixou perfeitamente o meu medo era aquelas bolinhas que tem aqui dentro sabe aqueles imãs? nossa gente, muito boa e super barato, acho que foi uns 10 reais essa aqui também e olha, eu gostei da cor eu comprei uma caixinha dessa prata então eu vou pôr daqui a pouco, quando eu abrir pra ver como que fica bem confortável até combinou com a minha blusinha, ó não lembro se era essa cor que eu pedi mas gostei, tá bem joia então parece ser uma qualidade boa e é um tamanho único pra qualquer pulso o meu deu quase uma volta inteira então depende o pulso vamos ver esse aqui que está super, super bem embalado eu nunca tive problema, assim, com a compra da Shofi de chegar estragada quebrada por enquanto, né que hoje não seja a primeira vez olha que fofura quando eu vi esse aqui não me aguentei quem me conhece sabe que eu adoro porco, né e olha, super qualidade então é uma capinha de silicone, né normal e aqui tem aquele negocinho pra segurar aqui o dedo, né enquanto faz as fotos, filmagem, essas coisas e aí vira fica como se fosse uma câmera com carinha de porquinho e esse aqui é uma alcinha pra colocar no pescoço nas minhas viagens eu fotografo, tiro foto vídeos dos grupos ou minhas mesmo, né a todo momento então eu quis por isso porque às vezes tá com uma roupa que não tem bolso e esse aqui vai ser bem joia pra isso então é só encaixar aqui olha, vocês podem ver na imagem que é bem de qualidade tudo, ó e se você não gosta de porco tem várias opções tem o formato de máquina fotográfica coisas mais discretas, né se você não é assim tão chamativa, né e aqui dá pra regular dá pra deixar maior ou menor esse aqui não vai servir pro meu 11 só pro 10 perfeito aqui o encaixe não tapa a câmera deixa tudo certinho a câmera aqui atrás também ficou perfeita gente a melhor compra a melhor compra sem dúvidas olha isso que lindo deixa aí nos comentários se vocês gostaram eu achei uma fofura deixa aqui se vocês gostaram se vocês comprariam um desse também eu vou abrir agora essa embalagem aqui que tem vários produtos dentro mas aqui veio vários porque era do mesmo vendedor vocês também são que nem eu você faz a compra quando chega você já nem que nem essa pulseira não lembro se eu comprei dessa cor vocês também são assim que quando chega vocês nem sabem o que compraram deixa aqui nos comentários pra mim porque não pode porque eu sou única bem pequenininho esse aqui eu não sei como fala eu esqueci o nome então ele é a tampinha aqui pro relógio pra mudar a cor o meu relógio é aquele rosê né aquele gold esse aqui é a geração 4 do meu e aí você coloca essa caixinha baratíssima você encaixa aqui em cima do relógio que aí ele vai mudar de cor ó tá vendo que ele ficou relógio preto agora não tava legal eu achei ó o relógio rosa com essa pulseira cinza e agora com a pulseira preta olha a diferença que ficou legal então tem pulseiras que não combinam com rosa vai usar uma verde vai usar uma outra cor chamativa não combina com rosa é mais cores neutras então e encaixou perfeitamente não ficou solta não vai sair com facilidade então achei bem joia aprovado nessa caixinha aqui não tenho ideia do que temos mas vamos abrir aqui pra ver outra caixinha ai que fofura esse aqui eu lembrava que eu comprei olha que bonitinho como vem bem embalado parece até aquelas caixinhas mesmo da Apple assim olha isso outra caixinha aqui pro meu relógio aquela telinha do Mickey e eu já vou colocar aqui pra vocês verem como fica essa vai ter que encaixar aqui pela pulseira encaixa aqui dentro no relógio gente tá chovendo muito aqui e deu um trum aqui e acabou a luz então eu vou continuar filmando no escuro mesmo porque agora eu tô muito emocionada abrindo as coisas não vou parar então olha só como que ficou a orelhinha aí eu até coloquei aqui o fundo de tela do Mickey que vem no celular e vai encaixar agora a pulseira de novo pra ver como fica e olha ela encaixa perfeitamente só fica o botãozinho ali de fora aqui do ladinho em cima pra encaixar a pulseira e atrás muito perfeito muito perfeito esse aqui também eu paguei mais ou menos uns 10 reais e foi nossa super vale a pena isso aqui olha só como ficou bonitinha com a pulseira preta vai ficar bem legal ó encaixou bem certinho e essa aqui eu comprei agora pra minha viagem que eu vou pra Disney e é claro que eu vou usar no dia a dia também mas olha que fofura pra quem gosta achei fofo vocês usariam também? não diga aqui pra mim se vocês usariam porque pra mim não me senti tão criança né mais uma capinha gente olha que bonitinha ela é aquelas de borracha mas ela é uma borracha mais dura esse é pro iphone 10 todas essas coisas que eu estou mostrando aqui ai tem uma verde muito linda lá no site todas que eu estou mostrando aqui ela tem pra outros modelos tá? pro 8 pro 10 pro 11 pro pro max ou normal ó é um plástico meio duro mas encaixa perfeito e olha o que eu achei que legal que ela é bem fininha tá vendo? tem umas capinhas que saem assim pra frente da tela e eu não gosto muito mas essa aqui tem que cuidar tem que estar com o celular com película porque se cair já era né então aqui em vez da maçãzinha tem o coraçãozinho não tem nem o que falar né? bem bonitinha nota 10 essa aqui veio dentro da mesma embalagem esse aqui tem vários bichinhos lá vários uns 20 você escolhe qual é não tinha porco quer dizer tinha peça mas feio então esse aqui ele é bem simples eu vou pegar aqui um fio pra mostrar pra vocês você fecha e ele você guarda os teus cabos ou os teus fios do microfone então você vai pegar seu foninho ou vai pegar aqui o seu cabo pra quem carrega na bolsa igual eu a gente sabe que vira numa cama de gato na bolsa esses fios aí vai enrolar aqui o ursinho e vai fechar isso aqui também é muito bom pra quem viaja pra manter organizado ali na bolsa olha só que bonitinho aí você guarda carrega pra onde for que não vai ficar aquele monte de nó ali na bolsa tem vários bichinhos também isso aqui custa menos de 10 reais acho que deve ter sido uns 4 reais e super prático é uma borracha eu nunca tinha visto aqui nas lojinhas pra comprar e achei uma coisa bem prática também me arrependi de já não ter pego mais um pros meus fones de ouvido porque eles vivem na bolsa assim né uma gracinha voltou a luz mas não vou gravar de novo que eu já falei porque daí não vai ser que eu acabei de abrir vai ser mentira ai aqui ó mais um porco uma embalagenzinha bem bonitinha olha gente que gracinha esse aqui todo mundo conhece né é aquele bichinho que você coloca ali na ponta do teu cabo entre o cabo e o telefone pra não quebrar enquanto tá carregando deixa eu pegar aqui de novo o meu cabo agora então essa parte aqui olha o meu já tá quebrando tão vendo ali que tem uma rachadura não sei se dá pra ver então ele já tá quebrando então eu vou colocar aqui o bichinho vou abrir aqui ó a pança do porco tem vários bichinhos lá também né aí você coloca aqui na goela do porco na garganta do porco o cabo vai encaixar aqui no teu celular ó o porco ficou ali tipo mordendo o celular e aqui o cabo ele já dobrou mas ele dobra aqui não tá dobrando bem aquela partezinha aqui aonde ele quebra então aqui não tem problema mexer você deixar às vezes você deixa ali na tomada em algum lugar e tem o perigo de quebrar como a minha tava quebrando já então agora vai conservar vai dar mais uns anos de vida ali pro meu cabo que já tava indo né já pra arrebentar e olha que gracinha tinha que ser um porco né aprovadíssimo tudo que veio dessa loja tá muito legal né e esse aqui é o último produto dessa loja né que eram quatro produtos dentro do mesmo saquinho esse é o último ai uma pulseira olha que linda essa pulseira que graça e olha essa aqui ela vale pra 42 e pro 44 do watch né aqui tudo certinho também com esses três pontinhos que é o encaixe e olha muito parecida com a minha que é a original da Apple olha só a diferença muito 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 parecida aqui a frente e o mesmo material você vê assim claro não é o mesmo né mas muito parecido lá dá pra escolher se você queria o tamanho P ou o tamanho M olha eu peguei o M e ficou bem aqui no último eu tinha que ter pegado o P fiquei com medo mas olha que graça que diferente né esses tons assim pastel tá bem alta essas corzinhas nota 10 tem vários tipos de cores lá vários tipos de arco-íris ai vocês escolhem o tom eu escolhi esses clarinhos aqui a última embalagem também é pulseira esse aqui eu lembro porque eu vi esses dias era uma cor tipo um salmão sabe assim pra um rosa isso aqui um laranjadão Itaú ah ó parece Itaú mesmo e essa pulseira aqui azul bem baratinha também essa aqui eu comprei pra usar com o meu uniforme da agência olha que linda bem do tom da blusinha essa aqui eu peguei na P porque eu já tinha ideia daquela minha ali que é o original então eu pedi uma P vamos ver se vai dar certo olha só fica um tom bem bonito com o rosa e lá eles tem várias cores tipo mais 50 cores a cor que você quiser agora vamos provar a outra que eu odiei gente eu não tenho nada que combine com isso nada eu nem sei com o que se usa laranjado não sei nem combinar isso aqui mas vamos lá aqui ó se você trabalha no Banco Itaú olha isso que legal ficou bem certinho daí puxa saco do gerente ó ó ó ó o tamanho P ficou aqui sobrando ainda pra mim olha não é feia pensando bem assim com um jeans vai combinar mas esse aqui vai ficar bom colocar essa capinha preta porque com o rosa não está horneando com a capinha preta como ficou falando em capinha eu quero falar uma experiência que eu tive também pra vocês eu encomendei uma prata com strass com pedrinhas mas o vendedor não tinha mais e foi cancelado depois de 10 dias porque ele não enviou não tinha mais aí eles perguntaram lá minha conta bancária pra eles me devolverem o dinheiro e em dois dias eu recebi o dinheiro achei super rápido então em dois dias eles depositaram na minha conta o valor que era bem baratinho né da outra caixinha que o vendedor não tinha foi a primeira vez que eu precisei fazer um estorno ali na na chupi e deu super certo gente estou super feliz com as minhas comprinhas todas vieram assim do jeito que eu esperava e o valor que eu paguei por tudo saiu ainda muito mais barato do que eu comprar uma pulseira aqui no Brasil na loja da Apple o valor que de tudo eu podia comprar nem poderia comprar uma pulseira original né e o que também ninguém vai saber que não é original só vocês que assistiram o vídeo e aí gente gostaram das minhas comprinhas o que vocês mais gostaram o que vocês não comprariam deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos se inscreva no canal compartilhe com um amigo aí que é doido também por esses produtinhos da Apple e se inscreva já falei pra se inscrever bom se inscreva de novo se eu não falei deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo um grande abraço pra vocês tchau tchau tchau